A CIDADE NO BRASIL 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 A EMA LEGAS A CIDADE NO BRASIL Resta um inimigo. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Resta um trinta segundos. Na moral, você morreu. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Spike plantada. Lá vai, cara. Granada! Colocando vizinha. Massa! Fora da folga, pessoal. Respira em fundo. Seus corações batem forte. Spike aqui. Vigiando aqui. Aqui. Alguém tá precisando? Alguém tá precisando? Corra! Fuja! Tô com a Spike. Tô com a Spike. Vai. Xiu! Inimigo no ar. Igu de helar. Torreta a Poços. Te curando. Morra. Voltagem iniciada. Torreta iniciada. Lá vai, carga. Lá vai, carga. Área limpa. Granada! Último jogador vivo. Resta um inimigo. Menos um. Sem capa. Chegou! Réu! Última rodada antes da troca. Não seja avarento. Alguém tá precisando? Alguém tá precisando? Recarregando. Tchau, tchau. Obrigado.